Claro que o tema da pedofilia incomoda todo mundo, é óbvio, mas o filme, pra mim, a questão mais forte dele são justamente esses julgamentos sumários de hoje, né? A importância de falar disso hoje, né? Pra que isso gere uma reflexão sobre... Você pode acabar com a vida de uma pessoa, você pode desgraçar a vida de alguém sem nenhuma apuração antes. É isso que é impressionante, isso que é assustador, né? Porque uma coisa é você pegar uma pessoa e julgá-la, e já é, um tribunal já é um negócio muito doloroso, mas se aquela pessoa fez aquele mal, ela deve ser punida, mas ela tem que saber se ela fez aquele mal, né? Hoje, qualquer um pode julgar. Então, assim, você pode acordar de manhã e falar cara, vou foder essa pessoa. E vai, e vai que viraliza, e vai, vai embora, e as pessoas... A questão da polarização é muito séria, porque você tem que tomar um partido. Não, e é muita opinião e pouco escuta, né? É, porque ali você sente que você não pode ficar meio no meio do... Não pode ponderar, não pode ficar na dúvida, não pode questionar. Então, a pessoa entra quebrando. Só que não é assim, a vida tem sutilezas, né? A vida tem meios, entrelinhas, coisas mais misteriosas em volta, que você tem que empurrar. Então, é, o tempo todo, toda semana tem alguém rodando na rede social. Sim, 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 sim. Daniel, e também o roteiro, é... Ele tem uma... Para mim, um valor altíssimo dele, é que ele tem uma ambiguidade, porque o Rubens, ele é um cara extremamente sedutor, ele namora uma menina mais nova, ele mostra foto de novinha ali no vestiário. Então, tudo isso parece que facilita o julgamento, mas não. Como é que foi construir esse personagem, assim, para não dar essa... Bom, nas nossas leituras, assim, de mesa, né? A Carol dividiu em duas partes, né? E colocamos em cores básicas, vermelho e verde, né? Então, a gente foi circulando por aí. Tinha cenas que a gente brincava, às vezes, de culpado ou inocente, né? E ia brincando com isso, né? Para confundir mesmo quem estava assistindo, né? Ele ali na cena do vestiário com o personagem do Gustavo, né? Falcão, assim, que é outro professor de natação. Ele dando aquela opinião dele ali, falando da coroa, não, é assim, tá, não sei o que, provocando o amigo, né? Que não é tão amigo assim, na verdade, a gente vê que os dois têm uma relação estranha, né? Mais para frente. Então, assim, e mostrando as fotos das meninas novinhas no Facebook ou qualquer outra rede social, né? Que a gente usava lá. Então, bem provocando. E, ao mesmo tempo, super carismático. Super carismático. Querido com as crianças, né? E era o bregalã, né? A gente chamava de bregalã, com aquele cabelo amarelo. Muito bregalã. Bregalã, muito bom. E aí, ela entrou no ônibus e deixou ele para trás. Mas por que ela não fica com ele, meu Deus? Por que ela deixa ele com a família dele? Mas por que ela deixa ele de fora? Porque ela é muito sozinha, não quer ficar com ele, sei lá. Mas por que ele... Pô, assiste o filme, cara. Na boa, é um clássico.